Aqui em Caruaru com várias atividades. Patriota Júnior, bom dia meu filho. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse evento. Baixou uma baiana agora. Vamos falar um pouquinho sobre esse evento, quais são as atividades. Quem pode participar, bora simbora. Bom dia. Renato, bom dia pra você, muito bom dia pra quem está acompanhando o Manhã Cidade. Foram três dias, contando com hoje, três dias de programação aqui em Caruaru. Uma arena foi montada dentro da feira de artesanato. Daqui a pouco começa essa programação que vai encerrar as atividades do Na Estrada aqui na cidade. É um programa itinerante que vem passado também por outras cidades aqui do estado. Pra quem é empreendedor e mexe com gastronomia, pra quem quer também conhecer um pouquinho mais da área, olha, é um prato cheio, viu? A gente vai conversar sobre esse assunto agora com a Micheline Almeida, que é gerente da unidade do SENAC aqui em Caruaru. Micheline, bom dia. Bem-vinda à Rádio Cidade mais uma vez. Fala um pouquinho pra gente sobre o que é o Na Estrada. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Na Estrada é um projeto com o SEBRAE e com o SENAC, voltado pra área de gastronomia. Voltado pra UMEI. Voltado pra quem empreende na área de gastronomia. Então você que está nos ouvindo está convidado pra participar do Na Estrada. Hoje é a última exposição que nós teremos aqui. Nós teremos quatro oficinas com chefes renomados falando sobre a gastronomia local. Falando o que nós temos de mais rico, que são os nossos produtos aqui da nossa feira. Então que nós estamos valorizando essa gastronomia. Então venha. É um evento gratuito. O SENAC está proporcionando, juntamente com o SEBRAE, essa grande oportunidade de você estar. Trocas de conhecimento, trocas de experiências aí na área gastronômica. Quem é que vai poder participar aqui do evento? Nós temos dois públicos. O público pra quem é microempreendedor, que tem o CNPJ, e também pra quem não tem. Mas venha nos conhecer, venha conhecer o Festival Gastronômico, o Na Estrada, pra que você também possa se sentir cada vez mais instigado de empreender na área de gastronomia. Uma forma de fortalecer a cadeia produtiva e também a economia local, né, Michele? Sim. O SENAC tem esse cunho de desenvolver a qualidade profissional e com isso fazer com que as pessoas empreendam, né? Gastronomia, ele tem muito isso pungente, de fazer com que as pessoas desenvolvam aquela habilidade de cozinhar, né? E levar também o empreendedorismo que é tão importante. Detalhe importante não só pra quem já está integrado ao meio, mas também pra quem quer conhecer, né? Ter esse balizamento pra empreender, né? Sim, até porque todos nós temos, assim, uma veia, né, de cozinheiro, né, de gastrônomo. Então, por que não a gente ter cada vez mais essa habilidade, essa competência? E quem sabe, quem se identifica na área de gastronomia, cada vez mais está em busca de novos conhecimentos, se qualificar e empreender. O Na Estrada vai passar aí por outras cidades também, mais pra frente? É, é um projeto âncora com o Senac e o Sebrae. Ele já ocorreu em Petrolina, está acontecendo essa edição aqui em Caruaru, né? Começamos segunda-feira com uma palestra magnífica com o Gina Carato. Ontem tivemos participação de outros chefes renomados aqui em Pernambuco. Por sinal, uma delas também foi o Gi. Tivemos Jonas, tivemos Jonathan também, tivemos Kleber. E hoje nós teremos outros chefes também compartilhando aí conhecimento, falando sobre a gastronomia local. Desde segunda-feira, programação voltada pra esse público aqui, né? Sim, a programação tivemos no Senac, uma palestra de abertura. E ontem e hoje, essa arena aqui, um evento gratuito, gratuito, proporcionando aí conhecimento. Nós estamos também com expositores na área de gastronomia, com todo esse network aí com as pessoas. E aqui na feira, né? No coração de Caruaru, na feira, onde a gente está aqui no Parque 18 de Maio. É a feira 18 de Maio, é a feira de artesanato. Muito bem, obrigado pelas informações. Micheline Almeida, gerente da unidade do Senac em Caruaru. O Breno vai dar um giro aqui pra gente, o pessoal está organizando aqui os últimos detalhes. Pra daqui a pouco a programação começar, a partir das 9 horas. Vou passar aqui pra vocês. A barista Roxana Patrícia vai mostrar bebidas com café especiais a partir das 9 horas. E às 10h30 tem a arte no prato com o chefe Renan Yamashita. 1h30 da tarde, coquetelaria regional, combinação perfeita de ingredientes locais com Fernando Nunes e Fernando Marcos. Encerrando a programação, às 3h da tarde tem regionalização na cozinha com o chefe Alfredo. Pra quem tem CNPJ, o endereço pra se inscrever é o seguinte, pe.senac.br barra estrada. Então a tenda já está montada aqui na filha de artesanato pra quem quiser conhecer de perto e buscar capacitação. Renata. Obrigada, patriota.